Olá, Arturo Servim, da Google. Eu acho que deveríamos fazer uma retrospecção, analisar as propostas que queremos apresentar e os problemas que queremos resolver. E antes de mandar uma proposta, deveríamos pensar duas ou três vezes para ver se compensa realmente. Eu acho que a comunidade, todos somos voluntários, só o staff do LACNIC que é pago, mas todos os demais somos voluntários, queremos o que é melhor para o LACNIC e queremos resolver os problemas que realmente são problemas. Então, quero convidá-los a gerar propostas, queremos ver propostas, mas propostas que realmente venham a resolver problemas. Se a gente vem aqui no fórum, levar em conta que estamos pedindo a 300, 400 pessoas, não sei quantos somos aqui hoje, se a gente põe um custo no que cada um investe de tempo aqui, é uma boa quantidade de dinheiro. Então, avaliar que quando mandamos uma proposta, estamos pedindo que essas pessoas deixem de trabalhar e de fazer outras coisas. Então, estarmos mais cientes do que queremos fazer é realmente um problema importante. O LACNIC vai deixar de funcionar, estamos ou tem um problema que realmente vamos resolver. É um convite para todos, para que sejamos todos mais críticos nos problemas a serem resolvidos. Muito obrigada. Obrigada, Arturo. Você queria falar alguma coisa, Mariela? Conseguem me ouvir? Sim, obrigada. Porque antes de encerrar o fórum, queria lhes contar que depois de ter feito a convocação para a eleição do novo com-moderador do PDP, e como foi anunciado na lista pública de políticas, damos as boas-vindas a Sérgio Rojas, a um novo período como com-moderador do processo de desenvolvimento de políticas. Sérgio vai continuar nesse papel desde hoje até maio de 2026. Então, bem-vindo novamente, Sérgio. Muito obrigado. Então, agora damos por encerrado o Fórum Público de Políticas, LACNIC 41. Agradecemos aos autores, o staff do LACNIC e a todos os que participaram, tanto online quanto na sala. Continuamos a nos ler na lista de e-mails, no mailing list, e a gente se vê no LACNIC 42. Encerramos o Fórum, uma salva de palmas. Agradecemos ao Fórum Público de Políticas, LACNIC 42.